Se você fala mal de mim pelas costas, dá um bom sinal Quer dizer que você me respeita, pra mim tá na moral Conhece meu passado, sabe que eu sou perigoso Eu já fugi dessa porra, é pra não voltar Começar tudo de novo, aí já é borrice Vê se me respeita, porque eu também sou favela Aqui também é o crime, mas ao contrário de você Eu me mantenho sempre humilde pra poder proceder Sem me crescer e sempre ser desse jeito que eu sou Se eu tô baludo ou sem dinheiro, bandido fica as pampas É sem miséria, olha a butuca, macaco velho ligeiro Sempre sujeito cortando os fila da puta É nóis na vida, na TV, no CD É rap de ponta a ponta, um criminoso armado na função de te defender Rap de fato na fita, rap é função terrorista Sou guerreiro que o além glorifica A cada dia que passa, a mídia se aterroriza A cada rapper que nasce, uma missão é cumprida De levar o bem, a quem ajuda você também Se destaca do playboy, ele não tem a atitude que você tem Não deixe se contaminar, é que mais tarde os irmãos vá A união mora ao lado da falsidade, eu não confio em ninguém Nem no seu policial, nem naquele velho padre que reza Diz amém, você bota a maior fé Uma ação vale mais que mil palavras É por isso que no rap não basta ter levada Tem que ver pelos irmãos, ajudar seus camaradas Capela, primeiro ato, biografia do gueto, literatura clandestina Da poesia criminosa que vem pra guerrear Em memória do menor eu luto declarado Pode apostar Desde pequeno que eu convivo com a maldade A fé na falsidade Confiar seu passaporte pra morte Tem que ter sorte Pra jogar na vida Isso aqui não é brincadeira Eu tô armado e meu escudo quebrou Chegou a hora, não dá mais pra defender O prego virou martelo Pra descer a porrada É pra valer Uma vida é só que eu tenho pra essa fase E se eu morrer por aqui Eu não volto apertando start É por isso que o movimento tem que ser perfeito Eu sei Você conspirou de mim Tem inveja aqui do preto Que tem moral pra subir no palco Olhar no olho do irmão E reivindicar bem alto Pode crer Eu vou explicar que meu alvo não é o poder A gente se degladiando por nada É o sistema que enquadra E bota a culpa em você Não sou robô Mas se você insistir Pode ser Um corretivo Pra não comer no tiro Tu sabe Eu sou do rap Mas minha fama sempre foi de bandido Tá querendo me enganar Eu sou preto Que que há? Já camuflaram a porra toda Mas não é difícil enxergar Que os racistas Tem um plano pra tomar o poder Você faz parte de uma guerra Não vai correr Quero saber Quem é quem? Eu quero ver quem vem Quero saber Quem é quem? Eu quero ver quem vem Não pode vacilar Não pode se complicar É que mais tarde os irmãos vão cobrar Não pode vacilar Não pode vacilar Não pode se complicar É que mais tarde os irmãos vão cobrar Não pode vacilar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL